O Programa Médico Religião dessa semana vem com um assunto bem atual, a religiosidade no carnaval. Nos últimos anos, as escolas de samba têm trazido enredos que relatam ou tratam de alguma religião. Na sua maioria, são as religiões de matrizes africanas, mas temos a católica, temos a judaica, temos a tradição cigana, enfim, nós temos um leque de religião. E aí, hoje, a nossa conversa com o nosso convidado é quais são os limites sobre isso e por quê? Porque ele é uma pessoa, ele é um babalorixá de matrizes africanas, mas conhece todas as outras religiões, porque é o meu diretor artístico no Instituto Expo Religião. Então, ele lida com todas as outras e, como profissional, ele é coreógrafo de comissão de frente no desfile das escolas de samba. Então, vamos conversar com o Tony Tara. Tudo bom? Tudo bom. Está pronto? Vamos embora. Então, está bom. Você terá dois momentos, o religioso e o profissional. Certo? Certo. Então, tá. Ultimamente, as escolas de samba têm se interessado muito por esse tema, religião. O que você acha disso? Primeiramente, eu posso falar, como você acabou de dizer, tanto como religioso quanto profissional. Eu acredito que tudo que você faz contando uma história dentro daquele enredo, sendo respeitoso com a religião, assim como se você for fazer uma homenagem a alguém, a uma pessoa viva ou que seja em memória, esse enredo vai ser feito e vai ser desenvolvido com respeito àquela pessoa, à vida daquela pessoa. Tudo que for feito para uma religião, seja ela qual for, precisa ter o mesmo respeito. Contanto que tem esse respeito, que a pessoa busque o saber, o porquê do porquê, ter uma pessoa daquela religião para lidar, como tem os historiadores, como tem os diretores de carnaval, Quando se faz um enredo sobre matriz africana, você tem que ter ao seu lado uma pessoa de matriz africana para lhe dar todo o suporte. Não é apenas você fazer uma pesquisa, porque muitas das vezes tem alguns detalhes que podem ser colocados ou não na avenida, até por questão de respeito com coisas que são internas. Tanto que todas as religiões têm essa parte interna, o seu cuidado com o seu saber e o seu ensinamento. Que seria o seu sagrado. Justamente. Então, se você conseguir fazer tudo isso com muito respeito, é maravilhoso. Perfeito. Agora, você não acha importante que o carnavalesco, ao liberar a sinopse do enredo, e vou explicar. O carnavalesco tem a ideia do enredo, mas ele tem que colocar isso no papel, até para que os compositores possam fazer o seu samba-enredo. Então, ele cria o que nós chamamos de sinopse. Você não acha importante, na hora que o carnavalesco cria sinopse, ele deixar claro se aquele enredo que ele está apresentando é uma história, uma história verídica, se é uma história, algo que ele ouviu, ou se é uma utopia, onde ele tem a liberdade de criação, porque não é uma verdade. É uma liberdade poética que o carnavalesco tem para falar sobre aquele assunto. Você não acha importante deixar isso claro? Eu acredito que sim. E muitas das vezes, o carnavalesco, quando ele cria uma sinopse, poucas pessoas leem e entendem o que está escrito ali. Poucas pessoas que participam do carnaval, que gostam do carnaval, muitos desfilantes, eles não leem a sinopse, não têm o entendimento do que está escrito ali. Muitos, até desfilantes, eles não têm o cuidado de ler e entender o que o carnavalesco está querendo contar. Porque carnaval é uma grande festa, é uma cultura. Então, ele deveria, eu acredito que seria muito bom ele colocar sim, se é uma alusão, se é uma liberdade poética, ou se realmente é uma pesquisa em cima de uma história realmente que é verídica, como eu acabei de falar, como é contar a vida de uma personalidade. Está contando um fato verídico, ele não tem a liberdade de uma alusão, então ele conta aquilo. Por isso que eu digo que deve ter sempre alguém ao lado, ajudando a administrar aquele enredo, ajudando a desenvolver, como, ah, eu vou falar sobre a religião X, eu preciso de alguém da religião com saber, não é pegar qualquer pessoa, é ter uma pessoa que tenha saber dentro daquela religião e autonomia para falar sobre aquilo. E ele poderá dar uma explicação, olha, você vai seguir que linha, né? E até para ele ter, às vezes, muitas das vezes, autonomia de se colocar como ele quer desenvolver aquele enredo. Porque o enredo é o sonho do carnavalesco. E tirar do papel o sonho dele e levar para a avenida. Bem, a gente pode voltar, vamos voltar no tempo? Então, primeiro, o grande mestre Joãozinho em 30, com Cristo. A princípio, Cristo tinha sido proibido, mas foi liberado. Mesmo assim, ele teve a ideia fantástica de entrar com o Cristo coberto, porque ele achou que daria muito mais mídia do que ele descobriu o Cristo. Correto? Todos sabem que foi uma decisão do Joãozinho em 30. Ele já tinha liberação para fazer. Causou efeito. Com muita inteligência. E causou efeito. Perfeito? Perfeitamente. Nós tivemos o caso também, por exemplo, a Mangueira. Falou dos judeus. E a abertura do Marverme, nossa, foi uma grande coisa. Foi elogiadíssimo. Então, deu certo. Já o Paulo Barros, quando decide, na Viradouro, trazer o carro do holocausto, os judeus entraram, a Fierge entrou, proibindo aquele carro. Por quê? É um ponto delicado o holocausto. Não só para judeus, mas para o mundo. E como dizia Joãozinho em 30, quem paga para estar na avenida, ele quer alegria, ele não quer tristeza. E seria uma grande tristeza, porque seria a mesma coisa que hoje, você fazer um carro sobre os mortos de Brumadinho ou de Petrópolis. Todo mundo soterrado na lama, é mais ou menos isso. Com certeza. Então, o carro foi impedido. Foi uma decisão correta? Foi. Nesse momento, voltando ao Joãozinho em 30, foi inteligentíssimo da parte dele. Ele era um grande artista, muito inteligente, por sinal. Como ele fez grandes enredos afros, e sempre com uma categoria muito grande e um cuidado muito especial para desenvolver os trabalhos dele. Na situação do carro do Paulo Barros, ali já era uma conotação de sofrimento. Foi uma coisa que marcou muito a população. O mundo. O mundo. E você tocava numa ferida onde magoava. É uma cicatriz que, querendo ou não, ela está cicatrizada por fora, mas por dentro ela ainda dói. pode se passar para se tocar nessa situação. No carnaval, que é uma... Até para levar, porque o carnaval é um teatro, é um palco aberto. Que você fosse ter uma peça de teatro e retratar aquilo no palco, também seria muito sofrido. Seria muito doloroso. Além disso, nós temos consciência, até tivemos prisões, de pessoas que ainda exaltam as coisas justas sobre Hitler. Então, é muito difícil você acender. É como se você estivesse botando a palha próximo ao fogo. Você vai ter um incêndio de qualquer maneira. As pessoas, inclusive, isso cai em matriz africana, isso cai na... A gente consegue fazer uma ligação, sempre que a gente fala em matriz africana, fala dos escravos, fala do que se passou, tudo o que houve no passado, da escravidão, é uma cicatriz que ainda dói. Hoje em dia se vê... Foi um sofrimento? Foi um sofrimento. Mas a gente consegue falar de uma forma, contar a história, de uma forma, do que aconteceu, por que a gente precisa quebrar os preconceitos, quebrar essa barreira que ainda existe, infelizmente ainda existe, né? Nós somos seres humanos super evoluídos, mas existem algumas barreiras com muitas coisas. Mas, em específico, nessa situação desse carro do holocausto, realmente seria uma coisa muito forte e eu concordei. Na linguagem dele, de repente, ele tinha um pensamento de artista, ele queria mostrar aquilo de uma certa forma, mas que feria muito os seguidores da galera. Sim, até porque é um fato histórico, é algo que aconteceu. Que aconteceu. Mas ali não era o momento. Justamente. Como se fosse relatar a bomba de Hiroshima, como se fosse relatar outro grande problema que nós passamos no mundo. Aí a gente já traz um momento de matrizes africanas, que tem a ver com você, um momento muito íntimo, um momento de dentro de Hong Kong, um momento sagrado, mas que foi lindo, que foi o casal de Mestre Sala e Porta-Bandeira da Mangueira, a Esquel, quando ela vem toda pintada, antes da saída, como se chama? É, o Iaú, quando sai do Iaú. Quando sai do Iaú. Iaú vem para o barracão. E aí toda pintada, tanto ela quanto o Mestre Sala, mas assim, extremamente lindo, que deixou a Avenida extasiada no enredo de Maria Bethânia. Como é que faz esse contraste? Ali foi um momento, inclusive, teve uma outra passagem de uma outra agremiação que fez uma coisa, a repete de orixá, que eu particularmente não concordei, e eu fiz uma postagem, mas enfim. Ali foi a colocação do Iaú, que quando se faz santo, o Iaú vem para o barracão. Aquilo que o Leandro mostrou de uma forma super delicada, e é o que todo mundo vê no barracão. Qualquer pessoa que vá a uma casa de candomblé ver uma saída de Iaú, vai ver o Iaú pintado, com a peneia de Okodidena por cabeça ali, que a apresentação daquela criança que quando se faz santo é como se você tivesse nascido novamente para uma nova vida, você ganha um novo nome, que é o Uruncó, que nós chamamos. Então ali você está apresentando, é como se fosse um batizado, você faz a festa de batizado, você apresenta o seu filho à sociedade. Então você leva o Iaú ali, ele é apresentado no barracão, pintadinho ali, e depois você leva aquela criança para dentro, para você acalentar aquela criança, é isso a ser o Iaú, é você se tornar a ser criança. Então nesse momento ele apresentou aquele Iaú de uma forma clássica, maravilhosa e suave. Foi lindo aquele momento. E aí a gente tem um outro momento nesse mesmo enredo de Maria Bethânia. No dia do desfile das campeãs, Mangueira Campeã, a mãe de santo dela, Dona Carmen, estava na frisa. E aí Maria Bethânia se nega a vir no carro porque ela não poderia estar com a cabeça acima da mãe de santo dela. É um respeito? É um respeito. Ali ela se mostrou que mesmo ela sendo Maria Bethânia, essa grande estrela que todos nós amamos, uma voz maravilhosa e se respeitamos, ali ela sabia que ela tinha uma hierarquia a cumprir. e ela falou eu não posso, se minha mãe não estar ao meu lado, eu não posso estar acima dela. Ela até poderia vir, teria a liberação da Yalorixá dela falando você pode vir, você é homenageada, mas ela em respeito a Yalorixá dela preferiu não estar naquele posicionamento ali. Foi uma coisa perfeita. Perfeita. Que deve continuar que outras pessoas deveriam aprender. É. As pessoas estão esquecendo você respeitar o mais velho, você respeitar o seu babalorixá, você respeitar um padre, não é? Você respeitar alguém acima de você, você respeitar um pai, uma mãe, as pessoas hoje, as crianças, os adolescentes estão esquecendo de respeitar os próprios pais. Então, se não respeitam os próprios pais, fica difícil eles aprenderem a respeitar qualquer outra pessoa. Um professor e assim vai. nós vamos agora ao nosso intervalo, mas não sai daí não, porque na nossa volta nós vamos falar da grande polêmica que é o enredo da Grande Rio, Exu. Até daqui a pouco. Música 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 Música